O acidente chamou a atenção de quem passava pela rodovia. O trânsito ficou lento boa parte da manhã. O motorista, Ademilson Silva de Jesus, de 34 anos, ficou preso às ferragens e vários bombeiros trabalharam para retirá-lo. A vítima está estável, consciente, ela está conversando com a guarnição. A princípio ela está com o braço preso, ainda não sabemos se houve alguma fratura. Ele sofreu um corte na cabeça, mas ele está consciente orientado. Ele já foi avaliado pelo médico, o médico do seu mundo, constatou que está bem. Já foi, por precaução, feito um acesso venoso nele, já está sendo aplicado soro. Então já tem todo um procedimento que a gente chama de evitar um mal maior. Os bombeiros tiveram que utilizar equipamentos para resgate pesado. O caminhão ficou estável depois do tombamento, mas por precaução, um vincho auxiliou a estabilizar o veículo. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã. Segundo os bombeiros, o caminhão transportava entulho de uma obra do Lago Sul para o lixão da estrutural. Inclusive, aquele caminhão que está mais ali na frente é do irmão dele, que passou minutos depois que o caminhão tinha tombado. Às 10h30 da manhã, os bombeiros conseguiram tirar o motorista das ferragens. Ele foi encaminhado para o hospital de base. É mais tranquilo, só de ver meu irmão debaixo de um caminhão, a gente pensa mil coisas. Deus me livre, foi um alívio. 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 Obrigado.